Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com a nossa série de Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 3 montando decks E eu queria começar esse vídeo mandando um salve aí pra todos os membros, valeu a todos os membros aí que contribuem Pra tá ajudando o canal sempre a tá crescendo, brigadão mesmo aí galera, pela força E galera, é o seguinte, vai tá aparecendo pra vocês aí a lista das cartas, tá? De onde vem cada carta e cada pack Lembrando né, que dá um trabalhinho fazer a lista das cartas, então quem puder deixar um like aí Pra dar uma ajuda no canal, agradeço demais, brigadão aí pela força galera, por todos os likes Pessoal, é o seguinte, eu estou hoje aqui com um deckzinho de Cyber Ogro, mais um deck temático Tá aqui esse deck temático aqui em especial, ele é muito poderoso cara Esse Cyber Ogro aqui é um bagulho insano cara, o bagulho fica com 4 mil de ataque, mas beleza Se você tiver um Cyber Ogro em campo e outro na sua mão Então você consegue arregaçar qualquer oponente de boa, tá? Qualquer personagem de boa E é o seguinte, não tem como fazer Cyber Dragão sozinho, ou Cyber Dragão, Cyber Ogro sozinho aqui no Teg Force 3, tá? Porque não tem cartas de apoio aqui, tá? No Cyber Ogro Então eu combinei Cyber Ogro com Cyber Dragão e até mesmo Roids, tá? Eu aproveitei os efeitos dos Roids aqui, já que eu preciso só de monstros máquina no meu cemitério, tá? Pra também fazer o Quimera Tech, beleza? Então é o seguinte, o Cyber Ogro é essa carta aqui, ele tem uma fusão, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Que é essa fusão aqui, que essa fusão também, meus amigos, é arregaçadora, cara Ele tem um efeito muito bom Porque o efeito dele é o seguinte, quando você ataca o monge do oponente, ele pega metade do ataque do monge do oponente, cara, pra ele Cara, muito foda, cara, muito foda É um efeito extremamente bom E também, o Cyber Ogro, ele tem um efeito, ele normalmente tem um efeito que é o seguinte É, se você tem um Cyber Ogro É, a descarta da escana no cemitério Nega e batalha envolvente do Cyber Ogro É o seguinte, se você tem um Cyber Ogro em campo e um na sua mão, você consegue descartar o da sua mão Pra que o do campo ganhe dois mil de ataque, tá? E esse efeito, ele dura por um turno inteiro Ou seja, o oponente vai passar e você ainda vai continuar com três mil e novecentos E é um bom bait, tá ligado? É como se fosse o... É, como é que é o nome daquela carta lá, o anjozinho, velho O Honesty, é como se fosse o Honesty do Cyber Dragão, tá ligado? Do Cyber Ogro, quer dizer, Cyber Dragão não, Cyber Ogro, beleza? E assim, como eu falei pra vocês O Cyber Ogro, ele está bem deficitário aqui no Tag Force 2, tá? Ele está faltando carta de apoio A única carta de apoio que realmente tem é essa aqui, ó Que é a Trilha do Sacrifício, que é uma carta excelente também, tá? Porque ela invoca o Cyber Ogro da sua mão Se o oponente destruir um monstro em batalha, tá? Então é maravilhoso esse efeito, beleza? Tudo bem, eu vou passar carta por carta aqui pra vocês verem como é que está o deck, tá? Lembrando que é um deck de Cyber Dragão, Cyber Ogro e Roid também Apesar de que Roid... Eu queria ter adicionado mais cartas de Roid, tá ligado? Eu acho que teria ficado mais legal Mas enfim Beleza, Cyber Valley Temos as crias Fusão Sobrecarregada Carta maravilhosa, sempre em deck de Cyber Dragão Fusão Dimensional, que a gente consegue retornar os monstros com... Que foram feitos com sobrecarga, tá? E é isso aí, tá sim o deck Sim, pessoal, detalhe para a cirurgia de DNA, cara Essa carta aqui, que inclusive vai fazer parte do próximo deck, tá? O próximo deck vai ser de Cyber Dragão Já tô montando aqui, bolando E vai ser em cima também da estratégia do nosso Dragão Fortaleza Kimeratec, tá? Que é uma das cartas mais absurdas de todos os tempos do... Do Stag Force aqui, de todos os Stag Force Porque você pode usar os monstros do oponente pra fazer a fusão Inclusive essa bexiga aqui é melhor do que a... A super polimerização, na minha opinião, cara Porque se você tiver essa carta em campo aqui, o cirurgia de DNA Você consegue usar todos os monstros do oponente, cara É muita apelação, cara Quem já viu o modo história do Tag Force 3 Eu enfrentando o Zane com o Cyrus, cara Vai ver o absurdo que é essa... Desgraça, cara Tem até um ódio dentro de mim guardado dessa carta, vai... Mas enfim Deixa eu botar aqui por nível Tá bom, vou passar a carta por carta aqui Pra vocês verem também o... A lista de adicional, tá? Beleza, essa é a lista de adicional E tem também aqui a nossa auxiliar, tá? A auxiliar tem algumas cartas que eu acabei tirando do deck mesmo, tá? A maioria daqui tem no deck Deixa eu baixar aqui pra vocês Mas essa aqui eu tirei Essa aqui tem no deck, essa aqui tem no deck Essa aqui foi a única que eu tirei do deck O resto de todas tem no deck Em quantidades menores, tudo bem? Então vamos lá, galera Vamos testar esse deck aqui, essa coisa maravilhosa Quero mostrar pra vocês esse deck Que foda Vamos pegar alguém foda aqui pra enfrentar também Beleza Eu tô afim de enfrentar até o... O Zane Mas eu nunca... Não, na verdade eu não vou enfrentar o Zane não Porque o Zane é... Como é que se diz? Não vai dar pra ativar o DNA, tá ligado? Não vai dar pra mostrar direito o efeito Yasmin Tá, Yasmin ela nega... Ela nega o efeito do cemitério, né? Caraca, muito chato Mas tudo bem, vamos lá Vamos enfrentar aqui Eu esqueci de botar o Heavy Storm nesse deck, cara Agora que eu me liguei Caraca Toda vez que eu venho enfrentar a Yasmin eu me ligo Que tem que ter Heavy Storm Porque Heavy Storm é muito chato Tá, eu vou começar em segundo Porque como é um deck de Cyber Dragon É sempre bom você começar em segundo Porque se vier um Cyber Dragon na minha mão Eu já invoco especial, tá ligado? Muito bom Mas enfim, vamos lá Tá, veio duas cirurgias de DNA E não veio nenhum proto-Cyber Dragon Nem Cyber Dragon Tá, toda vez que eu mandar uma carta do meu deck Do minha mão pro cemitério Eu vou tomar 500 pontos de prejuízo Tudo bem, vamos lá Deixa eu colocar a trilha do sacrifício Ainda não veio nenhum Cyber Dragon na minha mão Infelizmente Então não dá pra ativar Mas deixa lá aí, cara Deixa o ataque aqui Nossa, o espião Vai pegar uma carta de Corveiro Tá, botou outro Spy Tudo bem Passou o turno Filha da mãe, cara Filha da mãe Não, eu vou deixá-la destruir Porque eu tenho Outro DNA de cirurgia na minha mão E ela perdeu duas cartas também Então Beleza Tá, ela vai conseguir passar pela minha defesa Misericórdia, cara Ela tomou 1.900 Mas eu vou tomar 2.400 Mais o... Mais 200, né 2.600 na minha cabeça E não posso fazer Essa fusão sobrecarregada Porque eu não tenho o Cyber Dragon no meu cemitério Caraca, meu irmão Putz grila Cara, isso aqui veio em péssima hora Eu acho que tivesse vindo na primeira mão Daria pra fazer o... O Fortaleza agora com 4.000 de ataque Mas eu vou perder já Eu acho que eu não vou tankar esses ataques, não Tá, vamos lá Deixa eu passar aqui Caraca, meu Eu tenho quantas... Tá, deixa eu ativar aqui a fusão de cirurgia de DNA Vou selecionar a máquina, tá Sempre seleciono a máquina pra conseguir fazer o Fortaleza Tá, destruiu Eu vou tomar 2.400 Mais 1.400 3.800 É, ainda não vou perder Mas tudo bem Fiquei com 1.300 Ainda tenho... Nossa, o cara ganhou no efeito Burn, cara Não, não Putz grila, cara Peraí, deixa eu fazer a revanche Vamos lá Vamos lá fazer a revanche Sim, vale frisar que eu falei no início do vídeo que esse era um deck temático Apesar de que eu dei um azar, cara Eu dei um azar Esse deck aqui, ele fica muito bom, cara Mas realmente eu dei um azar contra ela Vamos lá de novo, cara Sem problema Garra do Corveiro Eu dei azar porque não veio o Proton de primeira, cara Se tivesse vindo o Proton de primeira em vez de outra cirurgia de DNA Eu teria negado o efeito do negócio lá Nossa senhora, já começou assim Filha da mãe Veio dois Cyber Valley Isso é muito bom Tá bom, vamos lá Primeiramente, deixa eu invocar o Cyber Valley e passar o turno Não vai tiver feito, só passar o turno O Cyber Valley, ele é uma das melhores cartas que tem, cara Ele é uma das melhores cartas que tem Porque assim, você consegue parar o oponente e ainda ter cartas no banimento, tá Que é muito bom ter cartas no banimento por conta da... Por conta do... Como é que é o nome? É por conta do fusão dimensional Que eu trago de volta E olha só, eu já tenho uma E eu posso ter dois Cyber Valley banidos Aí eu posso parar mais dois ataques, tá legal? Então eu posso parar quatro ataques Se eu usar o efeito do... Se eu usar o efeito do negócio lá Beleza, deixa eu ativar aqui o Fardo do Poderoso Ele vai ficar com 400, tá Já dá pra me destruir com o Drill Ride E obviamente eu não vou destruir o... Ah tá, o efeito dele é só quando é invocado especial Beleza, deixa eu destruir aqui o nosso querido espião do Coveiro E passar o turno Tem o Dark Drib aqui, qualquer coisa Quarto escuro do Pesadelo Ô, coisa chata, cara Caraca, mano, o deck de Yasmin é focado em Burning, velho Não é possível um negócio desse Tá meio dizendo de defesa Vamos ver o nosso querido fronteira de reflexo Vamos atacar aqui o doidão de defesa Ataca com o Drill Ride O efeito do Drill Ride, ele sempre destrói a carta em defesa, tá Beleza Ela invocou outro, mas sem problema Pelo menos já destruiu O Drill Ride, ele sempre destrói o monstro em defesa Por isso que eu coloquei ele nesse deck aqui Ele é muito bom esse efeito Beleza, beleza Tá, espadas da luz e veio outro Drill Ride O Drill Ride, eu gosto de guardar pra caso Eu tenha o Rei do Pântano pra fazer a fusão, tá ligado Deixa eu invocar aqui outro Cyber Valley Não vai tirar o efeito dele, deixa ele aí em campo Pra parar mais um ataque, né Vou atacar com o Drill Ride esse aqui de 2000 Beleza, vai destruir E atacar esse aqui com fronteira Não, espadas da luz Beleza, veio cirurgia de DNA Isso aqui é muito bom Deixa eu botar o meu em fase 2 Colocar cirurgia de DNA Eu tô com um Dark Drib Eu vou botar outro Dark Drib Tô nem aí, cara Deixa eu ver o que que deu no meu cemitério aqui Nossa, eu tenho um Proto Cyber Dragon no cemitério Dá pra fazer fusão sobrecarregada Ele ficaria com Ficaria com 4.800 4.800, cara Mas ainda não Calma, calma Eu vou guardar isso aqui só pra emergência mesmo A fusão sobrecarregada é só pra emergência mesmo, tá Tá, ativar o efeito do Cyber Valley Vou banir ele Vou ativar o efeito do Cirurgia de DNA Vou colocar Máquina Ok E veio o Cyber Dragão E ele setou duas cartas, mas Espinho e Máquina Não, sem problema Deixa esse Espinho Eu vou deixar o Dark Drib Pra caso ela invoque alguma coisa Tá bom, o que que eu posso fazer agora? Todos estão tipo Máquina, tá Eu posso fazer o bichão de 4.000 E é isso que eu vou fazer mesmo Deixa eu ver Dark Drib, Dark Drib Ele ainda tem Ah, mas eu vou usar ele pra fazer Tá bom, deixa eu ativar aqui Reviver Monstro Vou mostrar pra vocês a estratégia do Do Quimera Tech Do Quimera Tech Fronteira Eu não posso ativar outro, né Deixar ele com 1.000 de ataque É, se bem que se eu invocar o Fronteira Normal Ele vai ficar com 1.200, né É, acho melhor invocar o Fronteira Normal Tá 3.000, 4.100 É, cara, vale mais a pena invocar mesmo Vamos lá, deixa eu invocar Nosso queridôncio Dragão, Quimera Tech Malucao, Fronteira Usando, obviamente, o monstro do oponente Que apelação, cara Essa carta é muito papelona, mano Vai tomar no ramo Ficou 4.000 de ataque Show de bola Eu ainda posso invocar mais um monstro Vou invocar aqui o Fronteira de Reflexão Ela não pode ativar nada Porque eu tenho Dark Drib Dois Dark Drib, inclusive Ah, Força do Espelher Toma Receba Receba, receba Olha lá 4.000 mais 1.700 Ela ficou com 1.500 E ainda tem outro Dark Drib Se ela vier com gracinha, tá ligado Ah, e tem o Drill Roid também, cara Eu vou Tá, Necro Valley, não Tá, ela acertou um monstro Eu vou invocar o Drill Roid Mensagem de paz, não Isso eu não posso deixar, não É, não posso deixar, não, cara Caraca, Mensagem da paz Sua desgramada Pô, descartou meus monstros Tudo, cara Filha da mãe De ser todas as cartas Agora eu tô sem nada Pra me defender Tá, o ritual Eu vou correr em defesa Ah, mas que corna, viu Tá bom, vamos lá Deixa eu atacar aqui com Primeira Tec Atacar com fronteira de reflexão 1.300 Passar o turno Segurou um turno, mas sem problema Sacar o destino Aí vai lá, torrencer o tributo É, se for torrencer o tributo Eu não vou invocar nada, tá ligado Então Fusão dimensional Isso aqui já é uma Uma garantia pra mim, tá ligado Deixa eu atacar aqui com fronteira de reflexão Só pra garantir Não, Gravity Byte Não, cara Porra Caraca Caraca Meu irmão Eu preciso de um monstro Que tenha Seja mais Fraga Miss 100, cara Tem o Protossibe Dragão Tem o Giroid também O Giroid tá tudo no cemitério Cara, ferrou, mano Ferrou Eu vou ter que fazer o Quimera Tec Olha só Ah, mas é nível 4, né Caraca, é nível 4, mano Deixa eu ver aqui Como é que tá Os monstros fracos aqui Aqui, ó Protossibe Dragão é nível 3 Giroid também é nível 3 Então vai dar Vamos lá, vamos lá, galera Vamos lá Vou fazer o seguinte Vou ativar Não consigo ativar Por que que eu não consigo ativar Por que que eu não consigo ativar A fusão sobrecarregada Por que Eu não faço ideia Eu tô com o Cyber Dragão No meu cemitério Tô com o Cyber Dragão, cara Será que tem que ser do campo? Fudeu É isso aí, cara É isso aí E é assim que eu vou perder Por OTK E é assim que eu vou perder Por dano Burn, tá ligado É isso aí Olha Que coisa maravilhosa Olha quem veio Ah, agora eu consigo fazer Consegui invocar o Proto É, eu consegui invocar o Proto E E o Giroid, né Esse bicho aqui, ele tem Tem mil de ataque Ah, mas essa carta vai sair, cara Ah, não, mas ele tá ganhando 500 pelo Ele tá ganhando 500 pelo Necro Valley E tá perdendo 500 pelo Negócio aqui, né Não, não é 500, não Ele tá perdendo 200 só, né Aquela é duas estrelas Tá perdendo 300 Ah, então é por conta do Necro Valley, cara Caraca, mano Eu não tenho o que fazer, cara Eu poderia invocar o O Fortaleza de novo Com o efeito do Kimeratec Mas Com o efeito do Proto Mas ainda assim Ela teria um monstro Caraca, mané Cara, simplesmente O que eu fiz, cara Eu vou ter que tirar esse monstro Olha essa Praga, cara Olha essa Olha essa praga, meu irmão Eu não posso ativar a fusão Sobrecarregada Olha essa praga, cara Destruiu minha carta Turfão Místico do Espaço Aí, galera É o seguinte Fiz um corte aqui Demorou pra pôr Eu perdi por até cá Na verdade Eu perdi propositalmente Descartando carta da minha mão Tá ligado Cara, a mina Travou o jogo E eu simplesmente perdi Porque eu não podia fazer nada Que ódio Que ódio Que ódio Que eu tenho Que trava o jogo Vai se ferrar Não, vamos testar Contra a pessoa aqui Vamos lá Dá não, cara Jasmine é uma desgraçada Beleza Que bicho infeliz Das costas oca Pelo amor de Deus Vamos lá Próximo Tá, o Titã Vamos lá Duelo verdadeiro das trevas É, bota isso aqui mesmo Vamos lá Cara, a mina Travou o jogo Eu perdi Porque ela não podia fazer nada Eu não consegui destruir o Gravity Binder Aquela merda Cacete Carta infeliz Das costas oca Mas enfim Vamos lá Titã Verdadeiro duelo Blá 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 É isso aí Que desgraçada, cara Que desgraçada Bom, vamos lá Vê o cartas excelentes aqui Primeiramente Julgamento solene Vou colocar nosso querido Fronteira de reflexão Ativar nosso Fara do poderoso E é isso Passar o turno Tá, ele invocou o Manju Ah, é um deck de ritual, né Caraca Ah não O ritual do arquidemônio Porque essa carta é muito chata Beleza, tiro o jeito de DNA Pronto Isso aqui já tá de boa Tá, vamos lá Rei do pântano Vou botar em defesa Não, não vou botar em defesa não Deixo ele aqui na minha mão Guardadinho Vou só atacar aqui Sakuretsu, cara Sakuretsu, mano Eu vou negar Porque eu tô sem monstro, cara Não dá não Se eu deixar minha mão sem monstro Eu tô ferrado, cara Se eu deixar meu campo sem monstro Eu tô ferrado Não tenho nada pra me defender Tá ligado Nossa senhora Opa, peraí O controle desconectou Ô controle Desconecta não, meu filho Desconecta não, meu filho Aí, beleza Tá, ele vai tomar mil novecentos Eu vou tomar duzentos Tá, destruiu também Ele tomou mil Veio outra fonte de reflexão Isso é muito bom Beleza Tá, e quase deu pra mim ganhar Se ele deixar o campo vazio Eu consigo ativar Limite, removar E eu ganhar o jogo Tá, deixa eu ir Passar o turno aqui Invocou o manju Nossa, vai pegar o ritual Ai merda O cara fez o ritual, cara Precisava muito De um Proto Cyber Dragon agora Precisava muito De um Proto Cyber Dragon agora Vocês não tem noção Proto, 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 Proto Cyber Valley É, isso aqui não vai me ajudar muito não Deixa eu ativar aqui Sergente de DNA Colocar todo mundo Pra ser tipo máquina Já deixa preparado aqui Deixa eu colocar o Cyber Valley Só uma dúvida, cara Será que dá pra fazer com o Cyber Valley? Dá não Tem que ser com o Proto Cyber Dragon Ou com o Cyber Dragon Mas dá pra me ganhar, não é? Se eu botar limite removal Ficar 3.400 Menos mil Vai ficar 2.400 É, não dá Faltaria pouquinho Pra me ganhar, mano Faltaria 300 pontos De dano De vida Proto, passar o turno É isso aí Show de bola Caraca, não consegui invocar O Cyber Ogre até agora, mano Sacanagem É, cara Tem pouco no deck, né? Foda isso Ah, é o Cyber Ogre aí, ó Tá, como que eu poderia aproveitar o efeito dele? Mano, eu acho que não Não poderia por causa desse arquidemônio aqui Essa porra tá travando tudo Caceta, viu? Essa porra está travando tudo É, passar o turno Eu não posso atacar esse bicho aqui Porque ele não é destruído em batalha E o monstro que atacar ele é destruído, então Nossa senhora Qual que é o efeito dele? Não pode ser destruído em batalha Durante o dano O monstro que batalhou com a escada É destruído na fita de dano Cara, é destruído, mas pelo menos vai destruir, né? Vamos ver se Filho de rapadura Filho de rapadura, mano Força do espelho, cara Força do espelho Cara, tinha força do espelho, cara Não estou acreditando nisso Tá, deixa eu... Mano, eu vou ter que baixar, cara Eu vou ter que baixar porque eu tenho quatro monstros no meu cemitério, cara E se eu tiver mais um, eu posso puxar uma carta Então, infelizmente, eu vou ter que baixar Não queria fazer isso Ai, meu Deus do céu Já daria pra fazer o... Luzão sobrecarregada Tá, espadas da luz Deixa eu ativar as espadas da luz Cara, esse dano quebrou minhas pernas, mano É foda Tá, ele vai trazer o bicho da névoa Beleza Nossa Pronto, agora eu consigo ativar a pote da vareza Sem problema Olha aqui que veio, maravilha Vamos lá, deixa eu ativar primeiramente o pote da vareza É, só tem cinco monstros no meu cemitério Pega os cinco aí Olha que maravilha, cara Veio o trilho do sacrifício Deixa eu vou colocar Reflect Bounder Colocar nossa cirurgia de DNA Inclusive... 3.400 Ele perderia mil Ah, eu posso ativar isso aqui, né Fado poderoso Ficaria 1.900 Já dá pra ganhar Vamos lá Limite removal Remover limite E atacar Não, ele escolhe Ah, cara Eu esqueci dessa carta, mano Porra, eu esqueci da Arena das Trevas Que carta desgraçada, mano Perdi Porra, eu perdi duas cartas foda agora Eu esqueci que a Arena das Trevas O cara escolhe o monstro que ataca, mano Vai se ferrar, cara Ai, meu Deus do céu Tá, o cara pagou 800 anos de vida, mano Caraca, que cara maluco, mano Se vier um Cyber Dragão Agora eu tô... Tô... Tô no... Tô muito bem na fita, cara Tá, meu Cyber Valley Bom também Mas eu já paro um ataque Tá, deixa eu ativar aqui o efeito do... CDG do DNA Colocar todo mundo na máquina Show de bola E agora só vem um Cyber Dragão Eita Eu sou obrigado a atacar Ah, tá Eu posso ativar o efeito disso aqui Não Eu vou ser obrigado a atacar o... Ah, tá Beleza Que carta desgraçada, cara Essa Arena das Trevas, viu Nossa, eu perdi Não acredito nisso Tô com 100 pontos de vida, cara Ferrou Caraca, ferrou, mano Bota aí em defesa Saltou Tô com 100 pontos de vida, cara Eita Eita, porra Fudeu Ai, fudeu Dark Drib Beleza Caraca, meu Tô com 100 pontos de vida Morfim já Putz, grila Vamos lá Tá, Rituarte avançada Ele vai invocar um... Beleza, invocou esse bicho Só atacou Maravilha Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Calma aí, meu irmão Calma aí Ai, misericórdia Meu... Meu toma não tá passando nem vento agora Meu Deus do céu, cara Cara, como é que eu tô aqui, mano Eu tô... Torrença o atributo Nega Ai, eu posso negar Mano, eu posso negar Mas eu posso fazer também, né Eu posso deixar ele destruir essa fortaleza aí Que eu ainda posso invocar o monstro, né Ah, não Não posso invocar não Que eu invoquei o Protossive Dragon Calma, cara Calma, não muba não E agora, cara Seja o que Deus quiser Ganhei Caraca, que duelo foda, mano Meu Deus do céu, cara Cê é doido, mano E agora para coroar Não, dela novamente não Eu vou enfrentar um cara foda, mano Eu quero um cara foda Eu quero o chefão final Do Tag Force 3 Deixa eu ver aqui Quem que é o chefão final do Tag Force 3 Que no caso eu... É, seria o Rei Supremo É, tem o Rei Supremo Tem vários, na verdade Tem o Rei Supremo Tem aquele doido lá do... É, tem o Rei Supremo Vai, vamos contra o Rei Supremo Somos os melhores, não Eu quero o rugido do Rei Supremo, cara Deck mais apelão dele De todos os tempos Vamos lá, né Ai, misericórdia Eu não canso de apanhar, cara Deck temático é foda, né Fazer o que? Rugido do Rei Supremo Contra Cyber Ogro É isso aí, cara É isso aí Eu não canso de apanhar Veio o Cyber Dragão Ele começou primeiro, beleza E veio também o... Brother Road Sacrifice Beleza, cara Beleza Vamos lá, deixa eu botar aqui Isso aqui Isso aqui também Dá pra me ativar Dá pra me ativar Pra fazer o Kimeratec Mas não seria o ideal, cara Eu perderia todas as minhas cartas Da minha mão Senão seria bom Eu perderia todas no campo Que eu acabei de setar, né Então Não vale a pena Vamos lá Fronteira de reflexão E simplesmente Atacar aqui Força do Espírito Corno, safado Feliz das contas Vagabundo, safado Rei Supremo Então Corno, maldito Caraca, mano Agora o cara vai fazer Um milhão de fusão aí E me lascar Tá, deixa eu ativar isso aqui Esse bicho ele faz o que? Destrói uma carta baixada No campo, né Sai Corno Ah Vai, toma Vagabundo, safado Tá, cirurgia de DNA Perdi É isso aí É isso aí, cara Foi rápido Contra o Rei Supremo, né Maravilha Maravilha Não pôde fazer nada É isso aí Cirurgia de DNA Vamos mudar o DNA Desse bicho aí, né Vamos lá fazer Transplante aqui Transplante de sangue É isso aí, galera É isso aí E é assim que nós esperamos Podemos para o Rei Supremo Bom, galera Mais uma vez, né Mais uma vez Eu queria ressaltar Para pessoas que não ficaram claras Que esse é um deck temático, tá Esse é um deck temático Apesar dele ser um pouquinho forte Por conta dos Cyber Dragões Ainda assim é um deck temático, tá Eu não consegui usar o efeito Do Cyber Ogro Isso que foi o foda, cara Não consegui nem fazer a fusão Nos testes que eu fiz com esse deck Eu tinha conseguido fazer a fusão Mas infelizmente aqui em vídeo Eu não consegui Mas é isso aí, cara A vida que segue Beleza Esse é o deck temático Vamos ver como é que fica O Cyber Dragão O Cyber Ogro Caramba, toda vez Eu falo Cyber Dragão, né Vamos ver como é que fica O Cyber Ogro Nos próximos Tag Forces, tá Aqui no Tag Force 3 Ele tá bem inicial Tá bem Shrumbles, né Beleza Ele combina mais com Deck de Máquina mesmo Combinar com o Cyber Dragão E tudo mais Beleza Então é isso, pessoal Esse é o vídeo Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se inscreve aí no canal Valeu e fui, galera Até mais